O dia, nove horas e trinta e nove minutos. Rádio Aparecida, a boa música está no ar. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Olá, você que está em sintonia da Rádio Aparecida, o programa Encontro DX. Nós estamos iniciando a segunda e uma parte, trazendo o momento DRM com Francisco Brassini. Boa noite, amigos do Encontro DX. Informamos a transmissão especial da Rádio Taiwan Internacional no dia vinte e seis de agosto, amanhã, nas seguintes frequências. Onze mil novecentos e noventa quilohertes DRM das dezessete às dezoito horas UTC. E em nove mil setecentos quilohertes DRM das dezoito às dezenove horas horário UTC. A emissão ocorrerá a partir de Tansui, Taiwan, no idioma alemão. Informamos o retorno das emissões da emissora All India Radio em diversas frequências e horários a seguir. sete mil quinhentos e cinquenta quilohertes DRM das dezenove horas e quarenta e cinco minutos às vinte horas e quarenta e cinco minutos horário UTC. Com dois serviços, um em indiano e outro em francês. Dois canais de áudio na mesma frequência para a Inglaterra e o oeste da Europa. sete mil quinhentos e cinquenta quilohertes DRM das vinte e quarenta e cinco às vinte e duas horas e trinta minutos horário UTC. No idioma inglês, com dois programas, General Overseer Service e RAGA, de programas musicais, para a Inglaterra e o oeste da Europa. sete mil quinhentos e cinquenta quilohertes DRM das vinte e duas e quarenta e cinco à meia-noite e quarenta e cinco, no idioma inglês. Com dois programas, General Overseer Service e RAGA, de música clássica indiana, para o leste, sudeste e nordeste da Ásia. quinze mil cento e oitenta e cinco quilohertes DRM das três horas e quinze minutos às quatro horas e quinze minutos horário UTC. Um programa em indiano e outro da emissora RAGA, de música clássica, para o leste da África e a metade leste da Índia. quinze mil cento e trinta e cinco quilohertes DRM das quatro horas e quinze minutos às quatro horas e trinta minutos horário UTC, com dois programas. O primeiro, no idioma Guajarati, e o segundo, da emissora RAGA, de música clássica, para o leste da África e Ilhas Maurício, no idioma Guajarati. All India Radio, em quinze mil cento e oitenta e cinco quilohertes DRM das quatro e trinta às cinco e trinta horas UTC. Um programa em indiano e outro programa da emissora RAGA, de música clássica, duas emissões na mesma frequência, para o leste da África e Ilhas Maurício. Dezessete mil oitocentos e noventa e cinco quilohertes DRM das dez horas às onze horas horário UTC, no idioma inglês. O primeiro programa, General Overseas Service, e o segundo, RAGA, de música clássica, para Austrália e Nova Zelândia. 15 mil e quarenta quilohertes DRM das onze horas e quarenta e cinco minutos às treze horas e quinze minutos horário UTC. O primeiro programa em chinês e o segundo programa em tibetano, para o norte e leste da Ásia. Ao INDIA RADIO, em quinze mil e quarenta quilohertes DRM das doze horas e quinze minutos às treze horas e trinta minutos horário UTC. Com um programa em tibetano, para o Tibete. 11 mil e quinhentos e sessenta quilohertes DRM das dezesseis e quinze horas às dezessete e quinze horas UTC. Um programa em russo, com notícias, e outro programa da emissora RAGA, de música clássica, para o leste da Europa. E por fim, ao INDIA RADIO, em sete mil e quinhentos e cinquenta quilohertes DRM, das dezessete horas e quarenta e cinco minutos às dezenove horas e quarenta e cinco minutos horário UTC, no idioma inglês, no programa General Overseas Service, e a emissora RAGA, de música clássica, no segundo programa, para a Inglaterra e o oeste da Europa. Tais emissões serão efetivas a partir do dia vinte e sete de agosto, nesta segunda-feira, e irão até o dia vinte e oito de agosto de dois mil e dezoito. Repórteres de recepção e qualidade técnica da transmissão poderão ser enviadas para o gerenciador das emissões da emissora All India RADIO, a partir do seguinte e-mail Repetindo Tais informações são do Rádio Escuta A seguir, um trecho da escuta da emissora All India RADIO, captada em São Gabriel, Rio Grande do Sul, com receptor UniWave de Wave 100 e antena ativa DGEN 31MS, às vinte e trinta horas UTC, no qual é possível perceber as duas programações da emissora All India RADIO. A primeira, General Overseas Service, serviço ultra-oceânico, e o segundo da emissora de música clássica RADIO. Escutamos a emissora All India RADIO, com seus dois programas, na mesma frequência em 7550 kHz DRM, captada em 22 de agosto de 2018. Em São Gabriel, Rio Grande do Sul, falou Francisco Brassini, do canal YouTube. DRM, o futuro do rádio digital. Ouvimos o Momento DRM com Francisco Brassini. DRM, o futuro do rádio digital. DRM, o futuro do rádio digital. DRM, o futuro do rádio digital. Obrigado.